Canto azul, Paulo César, bosta aí. Luta prevista a três rounds, dois minutos por um de descanso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tanto! 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 . 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